Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E esse vídeo é o segundo vídeo de uma série de sete vídeos que nós estamos gravando aqui no canal para trocar uma ideia com vocês sobre as Crônicas de Nárnia, essa obra magna, essa obra máxima aí de C.S. Lewis. No vídeo passado, a gente conversou sobre o primeiro volume, que é o Sobrinho do Mato. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o que talvez seja o mais famoso, o que as pessoas mais retém informações dele aí na mente, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu imagino que talvez essa noção de que as pessoas retém mais informação desse volume se dê pela questão dos filmes, né? Muita gente teve o seu primeiro contato com as Crônicas de Nárnia através dos filmes. Foi o meu caso, por exemplo, vi os filmes primeiro para depois ler o livro. E o fato de talvez ver os filmes mais vezes do que ler o livro acaba fazendo com que a gente grave mais na mente, então, a história que é relatada nos filmes, como no caso, então, do Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o primeiro, que é aquele filme, enfim, fantástico, maravilhoso e, enfim, falta adjetivos aqui para colocar. Eu, pelo menos, gostei muito da adaptação que fizeram. O que nós temos no Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Em Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós somos introduzidos já num período da história bem à frente, anos à frente, depois de Dígore, de Polly, da Rainha Jades, daquela história toda que a gente viu no primeiro volume. Dígore agora já é velho e nós estamos em Londres, no período da guerra, e nós somos apresentados, então, a quatro crianças que são sobrinhos de Dígore, são parentes dele. E essas crianças, Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia, são irmãos e eles são tirados do centro da cidade e são levados para uma casa de campo, enfim, uma espécie de sítio, por causa dos bombardeios que estão acontecendo ali para ficarem seguros e tudo mais. E lá, no meio das brincadeiras, eles acabam, então, encontrando um dia, Lúcia é a primeira a encontrar, eles estão brincando de esconde-esconde e ela vai se esconder dentro de um guarda-roupa, eu falei desse guarda-roupa no vídeo passado, guarda-roupa que foi feito com uma madeira de uma árvore, que foi plantada com o fruto que vem de Nárnia, eles vão fazer um guarda-roupa com essa madeira e, obviamente, vai ser um guarda-roupa mágico. E nessa brincadeira, então, de esconde-esconde, ela vai se esconder dentro desse guarda-roupa e esse guarda-roupa vai levá-la diretamente à Nárnia. É interessante porque se a gente consegue enxergar, então, alguns pontos de contato, como eu já falei no outro vídeo, se você não viu, veja o outro vídeo, entre a história e o cristianismo, que, como eu falei também, eu entendo que é bem possível que tenha sido totalmente intencional que Lewis faz isso, aqui isso é muito forte, aqui isso é muito forte, porque Lúcia vai a primeira vez, ela é a primeira a ir, ela vai sozinha, ela encontra lá o Sr. Túminus, e o Sr. Túminus, de certa forma, nesse início, trabalha para a feiticeira má, feiticeira branca. E havia uma profecia de que, em Cair para Véu, uma espécie de palácio que tem lá, uma região, haviam quatro tronos que seriam ocupados por dois filhos de Adão e duas filhas de Eva. São utilizadas aqui, essa linguagem, para se referir a homens e mulheres humanos. Então, veja, vocês já tem tão claramente essa referência clara ao Adão e Eva, que são personagens bíblicos, personagens históricos, inclusive. Então, está muito claro isso. A gente tem aqui uma questão, que é o fato de Lúcia ir primeiro, voltar, contar o que aconteceu ali, os irmãos não acreditam, depois Edmundo, de uma forma totalmente não intencional, consegue chegar à Narnia também, consegue presenciar aquele país, aquele lugar, enfim. E ele tem contato logo de início com a feiticeira. E é fascinante como que você percebe, então, a ligação que Lewis vai fazer com a ideia da tentação. Porque Edmundo é tentado, pela feiticeira, a trair os seus irmãos, a entregar os seus irmãos em troca da promessa dele reinar, dele ser um príncipe com ela, porque ela disse que não tem filhos e futuramente ser rei Linária. E isso, de certa forma, então, vai parecer algo prazeroso para ele, algo desejoso para ele, e ele vai, então, cair na conversa dela. E vai cair literalmente, porque ele vai literalmente trair os seus irmãos, trair as pessoas que estão ali em Narnia. Seus irmãos vão ir para Narnia, depois, enfim, muitas coisas acontecem, eles chegam em Narnia. Edmundo não contou para eles o contato que teve com a feiticeira, as promessas, que ele fez o quanto que ele se sentiu desejoso de assumir aquilo que a feiticeira estava prometendo para ele. Então, ele vai traí-los, como eu já falei. E é interessante, porque quando ele os trai, crendo piamente nessa promessa de que seria rei, de que governaria e tudo mais, a feiticeira já mostra claramente que a história não é bem daquele jeito. E ele é preso, ele passa frio, ele se machuca, ele é quase que torturado, vamos dizer assim, né? E isso é uma clara referência, então, a Adão no Éden. Adão e Eva no Éden, que são tentados a ocuparem um trono que não pertencia a eles, a ocuparem uma posição que não pertencia a eles. Lembra da fala da serpente, né? O dia que comer, de sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, eles vão, enfim, nessa falsa promessa, serem totalmente iludidos, porque na promessa de serem iguais a Deus, eles acabam caindo da sua posição, que já era uma posição honrosa, né? Que Deus havia colocado. E são legados, então, à prisão, à prisão do pecado, à escravidão do pecado. Romano 6 mostra muito bem essa noção de escravização que o pecado faz com o ser humano. Então, na promessa de ser rei, o ser humano se torna escravo. Assim como ele muda, na promessa de ser rei, se torna escravo. E é interessante porque há, nesse contexto, aquela esperança de que Aslan viria, né? A feiticeira, ela consegue colocar o mundo numa condição de inverno perpétuo. E há, então, essa esperança de que Aslan chegaria e de que, quando ele chegasse, ele iria, sim, acabar com aquele inverno, expulsar a feiticeira e tudo mais, e reinaria a paz. Por meio dos quatro reis, filhos de Adão e filhas de Eva. E é legal porque Aslan chega, realmente. Aslan chega. Nós somos introduzidos ali aos personagens do senhor, castor e da senhora, né, castor. E Aslan chega. E quando Aslan chega, realmente o inverno vai se dissipando. E Edmundo está agora sob o poder da feiticeira. E Aslan vai, então, conseguir trazê-lo, raptá-lo, né? Capturá-lo das mãos da feiticeira para a liberdade. Mas a feiticeira vai reivindicar uma coisa. Segundo ela, de acordo com a magia profunda, o traidor, o sangue do traidor deveria ser dela. Era um direito que ela tinha. E aí, quando ela reivindica isso diante de Aslan e de todos os seres ali, Aslan vai chamá-la à parte para conversar. E aí nós temos aquela bonita cena, né, que é o fato de Aslan, então, se entregar para morrer no lugar do traidor. Então, Edmundo é quem traiu, Aslan o redime e se entrega para morrer no lugar dele, lá na mesa de prata. E é muito emocionante, gente. A descrição que Lewis faz aqui dessa cena é uma coisa, sim, muito emocionante. E eu até coloquei aqui que lembra muito, mas lembra muito as descrições que nós temos no Evangelho da última ceia, da morte de Cristo e tudo mais. Por exemplo, nessa reivindicação, a feiticeira vai dizer assim, olha, sabe que todo traidor pela lei é presa minha e que tem o direito de matá-lo. E aí, mais adiante, ela vai dizer, sabe que, a não ser que eu receba o sangue a que a lei me dá direito, toda a terra de Nárnia será subvertida e perecerá em água e fogo. Então, ela está reivindicando. E aqui, parece que Lewis está fazendo uso, né, daquela teoria que havia no período patrístico, né, uma teoria que foi muito defendida, que é do resgate pago a Satanás, né. A ideia errónea, inclusive, de que o pecado fez com que o homem tivesse uma dívida com o diabo e que quando Cristo vem, então, Cristo arranca esse homem das mãos do diabo e tudo mais, como se o diabo, pelo fato do ser humano ser um pecador, tivesse qualquer poder sobre aquelas almas. A gente sabe que não é assim, né, se você for ver a teologia ortodoxa, a gente entende que o problema do ser humano pecador é com Deus, né, e quando Cristo morre, não é que Cristo está pagando uma dívida que o homem tem com o diabo, mas é que Cristo está pagando uma dívida que o homem tem com Deus, que isso está redimindo das mãos de Deus, né, salvos de Deus por Deus, essa é a noção. Mas o que Lewis transfere aqui, transcreve na sua obra, é uma teoria parecida com essa outra teoria. E aí, quando eu estava dizendo que as descrições que a gente tem são semelhantes à do Evangelho, por exemplo, depois que Aslan tem essa conversa com a feiticeira e fica combinado, então, que ele vai se entregar no lugar de Edmundo, ele é imerso numa tristeza profunda. Então, o Lewis vai dizer aqui, olha, nessa noite a tristeza de Aslan projetou-se em todos os outros. Pedro não se sentia bem ao lembrar que ia assumir sozinho a responsabilidade da batalha. Fora um grande choque, fora um grande choque, o fato de Aslan não prometer estar presente. A ceia foi silenciosa, muito diferente da refeição da noite passada ou daquela mesma manhã. Era como se os dias felizes, que mal tinham começado, já chegassem ao fim. Uma descrição semelhante, então, de Jesus triste, né? Depois Aslan vai dizer assim, quando ele está triste, as pessoas ali estão perguntando se ele está doente e tudo mais, ele diz assim, não, estou triste, estou só. Põe as mãos na minha juba para que eu sinta que vocês estão aqui e caminhemos assim. Lembra muito de Jesus dizendo, né? Minha alma está angustiada até a morte, né? E aí, a descrição da cena dele se entregando ali na mesa de prata e morrendo também é muito semelhante à crucificação, né? Olha, diz assim, Então ele é morto ali na mesa de prata, né? Mas a maravilha está no outro capítulo que vai mostrar, então, que Aslan, por ter se entregado, sendo inocente, no lugar de um culpado, havia, então, na magia profunda, que é a lei que a feiticeira reivindica, uma magia ainda mais profunda que diz o seguinte, olha só como que Aslan vai explicar para Susana e para Lúcia o fato dele ter ressuscitado. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo, mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reina antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Gente, isso aqui é de uma beleza, é de uma beleza inigualável. Porque, de novo, é numa linguagem fantasiosa, numa linguagem de literatura infantil, Cecilius está colocando aqui questões teológicas, questões cristológicas, questões de redenção, muito claras, muito vívidas aqui nas páginas da sua obra. E aí, depois que Asla volta à vida e ele está ali com Suzana, ele vai até o castelo da feiticeira, onde estavam, então, congelados. Ela tinha esse costume de, com um tipo de cetro que ela tinha, ela congelar suas vítimas, os seus inimigos, ao ponto de eles virarem uma estátua de pedra. E aí, após a sua ressurreição, então, Aslan vai lá no palácio da feiticeira e, olha só, ele vai soprando sobre essas vítimas e elas vão voltando à vida. E aí diz assim, e as estátuas voltaram à vida por todos os lados. O pátio já não parecia um museu, era um jardim zoológico. Seles de todos os tamanhos, de todas as formas, corriam atrás de Aslan, dançando em torno dele. Desaparecera a brancura da morte. O pátio era festival de cores, com dorsos lustrosos e castanhos de centauros, chifres anilados de unicórnios, plumagens deslumbrantes, o pardo avermelhado das raposas, cães, sátiros, meias amarelas e capuzes vermelhos de anões, e espíritos de bétolas em túnicas de prata, espíritos de faias envolto num verde fresco e transparente, espíritos de vidoeiros vestidos de verde tão brilhante que quase parecia amarelo. Sumiram o silêncio de cemitério, o passo ressoava com um som alegre de rugidos, urros, latidos, uivos, grunidos, arrulhos, relinchos, gritos, canções e risos. Gente, isso aqui é muito claro àquela noção também teológica que se teve nos primeiros séculos da igreja e alguns defendem até hoje de que Cristo ele literalmente no período dos três dias que esteve morto ele foi pregar para espíritos que estavam presos e conseguiu converter alguns deles e trazê-los então redimê-los. Eu sei que alguns vão se basear no texto de Pedro que fala que levou consigo cativo ou cativeiro o texto também que vai dizer que ele pregou os espíritos em prisão dos tempos de Noé e tudo mais e há discussões na teologia e meu objetivo aqui não é clarear essas questões teológicas mas só mostrar para vocês como que Lewis então ele está de novo imprimindo na sua obra essas questões teológicas. Gente, é fascinante tá? É fascinante uns detalhes que eu percebo aqui alguns momentos parece que Aslan anda com as quatro patas no chão como um animal normal alguns momentos parece que ele está de pé né? Inclusive é a mesma percepção que o ilustrador aqui teve porque no capítulo que vai falar sobre a morte dele olha só o ilustrador coloca aqui Aslan de pé tá vendo? Olha aqui Aslan do lado da feiticeira olha só como ele está de pé com as mãos pra trás então isso é uma coisa que me chamou atenção porque influenciado pelos filmes a gente tende sempre a ver Aslan a imaginá-lo ao chão com as quatro patas ao chão né? tem uma parte também que fala que ele vai colocar uma das patas em volta dos ombros de Pedro e vai sair andando e conversando com ele e tal que dá essa noção aqui também sobre o capítulo 17 vai dizer olha que Aslan apertou as mãos de Pedro Pedro e Aslan apertam as mãos o que dá de novo também essa noção de que está ali de pé diante de Pedro curiosidades aqui da obra enfim gente é fascinante tem todos esses pontos que eu estou mostrando pra vocês aí que eu percebi que enriquecem a obra e mostram então mais uma vez como eu falei no primeiro vídeo nós temos aqui uma alegoria cristã uma alegoria de pontos do cristianismo de questões cristãs de questões teológicas leiam a obra leiam você viu esse vídeo e ainda não leu pegue e leia tire as suas percepções você já leu tem alguma noção coloque aí nos comentários vamos seguir aqui trocando ideia como eu falei vou ler vou responder e a gente vai estendendo as nossas discussões aí tá bom eu fico por aqui esse é mais um vídeo essa é mais uma análise e a gente volta aqui para os próximos vídeos dessa série sobre as crônicas de Narnia sobre as minhas percepções dessa obra tá bom tchau até os próximos vídeos deste canal